Alô amigos do canal Ocema Ecológico, estou aqui em Tinguar, no sítio do Amigo, e olha a planta que eu encontrei aqui, essa planta aqui, vou nem colocar a mão, vou nem colocar a mão, essa planta aqui se chama Saco de Velho, é engraçado, mas esse é o nome mesmo, ela é assim, ela é uma planta, se não me engano, tóxica, e uma planta muito interessante, ela só serve para decoração, a estrutura dela é assim, aí dá essas flores, aí dá esses sacos de velho, e aqui vai secando, e quando seca, ele abre, e solta, esses pelinhos, aqui, que voam para se propagar, esses pelinhos, as sementes ficam agarradinhas ali, e eles voam, é o modo que elas se propagam, Então, essa planta aqui, Saco de Velho, é uma planta muito bacana, interessante com a decoração, serve muito bom, bem para o seu jardim, e você vai gostar, porque é uma planta muito interessante, então espero que você tenha conhecido aí, mais uma planta, a planta Saco de Velho, um abraço!